A Comissão de Anistia concedeu anistia política e reparação econômica a mais duas pessoas por conta das perseguições no período da ditadura militar. Foi a quarta sessão do colegiado realizada neste ano. A Comissão de Anistia do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania julgou nesta quarta-feira o requerimento de anistia política dos irmãos Janaína Almeida Teles e Edson de Almeida Teles, filhos de Amelinha Teles, presa e torturada pelo Estado brasileiro na ditadura militar. Janaína e Edson solicitaram a condição de anistiados políticos, além de reparação econômica. Eles alegam terem presenciado, na época, ainda crianças, a mãe ser submetida a sessões de tortura, além de terem sofrido assédio e restrições à liberdade. A Comissão de Anistia acolheu o voto do relator do processo, favorável ao pedido dos requerentes. Não há pedido de desculpas que seja suficiente para expressar a nossa revolta, a nossa indignação. E eu realmente espero que esse Estado, que nesse momento eu tenho o peso de proclamar esse resultado e formalizar esse pedido de desculpas, eu realmente espero que esse Estado nunca mais faça crueldade e atrocidade semelhante com qualquer ser humano.